O morador de rua, atenção para essa história, ele foi agredido com golpes de pau em Londrina. O Dani, ele disse que é garoto de programa. Ele sabe afirmar quem é que cometeu essas agressões contra ele? Ele disse o seguinte, Rivaloli, que seria um cliente com quem ele teve algum tipo de desacordo, mas não soube repassar quais eram as características desse cliente que teria agredido a pauladas. Esse homem de 30 anos, ele chegou, ele veio cambaleando ali pelo meio da avenida Leste-Oeste, próximo ao terminal central de ônibus urbano aqui de Londrina, e ali na avenida mesmo ficam os pontos de ônibus do transporte metropolitano. Então, tinha alguns passageiros ali aguardando a chegada do coletivo, quando viram esse homem, e aí ele veio cambaleando, acabou tombando inconsciente ali no ponto de ônibus, e tinha muito sangue. Então, a princípio imaginaram que ele pudesse ter levado uma facada, alguma coisa assim, o SAMU foi acionado, o SIAT também com a equipe médica, e aí, quando ele estava sendo atendido, recobrou a consciência, e aí disse isso, que era garoto de programa, que tinha sido agredido por um cliente, e felizmente os ferimentos não eram tão sérios. Teve um corte na cabeça, sangrou bastante, mas foi levado apenas para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, para receber ali alguns pontos, e aí já foi liberado o Rivaroli.